Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, como sempre. Mais uma vez aqui, Yokai. E de hoje é mais um FD. Aqui são debates de domingo, mais um OVA curto. Esse aqui é legal também, ela é bacaninha. Ele não é tão... Fora da curva que nem o último, né? O último foi bem... Trash, assim, em certo sentido. Mas esse aqui é bem pontual, bem pé no chão, bem sóbrio, bem direto. E a história é bem tranquila, apesar de ser meio trágica, né? O OVA da Vez, então, é chamado de... Deixa eu ver direitinho o nome dele. Tokyo of the Moons Shadows. Ou seja, Tokyo das Sombras Lunares. É um anime que, mano... Tem aqui um bom sumário dele, num site aqui de Wikipédia de anime. Que eu vou passar pra vocês, vocês podem ler comigo, tá? Um resumão pra vocês... Colocar a cena 4 aqui melhor, né? Webcane volta aqui, cena 4 só. Certo. É o seguinte, ó. Então temos um universo, um mundo onde esse tal de Tokyo é um protetor, tipo um guardião, tipo um Power Ranger, tipo uma Sailor Moon. Da Lua, né? Ele fica baseado na Lua, no lado escuro da Lua, né? No lado sombrio. E tem outros guardiões em cada planeta. Marte, Júpiter, Saturno e em diante, né? Mas temos apenas o de Saturno e o de Marte. Além do Tokyo. Porque o resto eles... Bem, não. Enfim. Aí esses guardiões são tipo... Guerreiros mesmo, né? Eles protegem o planeta, o sistema solar, de ameaças. Tokyo é um deles, né? Mas o Tokyo ele tá ali meio que trocando ideia com uma menininha do Japão, né? Que é chamada de Setsuko. Ela mora em Nagano. Setsuko é uma menininha que usa um daqueles rádios, né? Tipo, não sei dizer, aqueles rádios de comunicação que eu não domino. E o Tokyo diz que mora na Austrália. Apesar de ser mentira. Porque ele não mora na Austrália, ele mora na Lua. Mas mesmo mentindo, pode ser que ele seja da Austrália, de fato. Mas por enquanto ele tá na Lua porque ele é um herói da Terra, né? E ele tá planejando, de fato, visitar a Setsuko e fazer um turismo com ela pela Austrália. Quem sabe até mesmo pela Lua, não sei. Porque ela é cega. Eu não sei se ele sabe se ela é cega, mas ela é cega. E nisso ele tá ali, fazendo os esquemas dele. Trocando ideia com um dos taxistas ali, que é um alienígena. E descobrindo algumas coisas, assim. Conversas bobas, assim. Tem uma assistente dele também que é uma robozinha. Não sei se vai dar pra ver a assistente dele aqui nas imagens. É com a cara de Marte, tá? Aí a assistente dele é essa robozinha aqui, bem no fundo. Um tipo de um Android. Esse é o UFO, um taxista bizarrão. Tá aqui dando um rolê com o Tetsu. Não que ele não possa sozinho ir pra Terra. Ele tá ali em Marte, ele tem a tecnologia dele e tal. Mas é meio tipo assim, né? De acordo com o plot do anime, né? O plot bastante singelo. Esse taxista levaria ele. Para encontrar a Setsuko. Deu todo modo. Nesse meio termo, o sistema solar era atacado. Atacado por o quê? Por um dragão espacial. Esse dragão espacial, ele mata os guardiões. Literalmente atropela os guardiões. Um por um. De Plutão em diante, né? Lembrando que Plutão não é bem planeta, né? Plutão é um planetóide. Mas a Lua também não é um planeta. A Lua é uma... Satellite, né? Então... Tokio é da Lua. E o outro cara lá, o tal de Takayuki, é de Mars. Não, não sei. Peraí. O guardião de Marte é o Takayuki? Não tenho certeza. A Naomi é de Saturno. Júpiter nem fala o nome. Entre outros também. E é bem simples esse OVA. É só você perceber ali a interação do Tokio com a menininha, a Satsuko. E depois a Catástrofe, que é a luta do Tokio pra salvar o planeta. Por que o planeta tá em ameaça? Não sabemos. Não sabemos de nada, assim. É bastante em aberto, né? E tem uma característica do Marciano e do Tokio e de outros guardiões, que eles fazem umas festas galácticas de vez em quando. E o Marciano se dança muito bem. É que a nossa empregada roubou o androide. Esse aqui é o Marciano. Se eu não me engano, é o Takayuki mesmo. Takayuki é o nome do cara de Marte. Tokio de cara da lua. Ele é um dançarino. Esse aqui é o nosso Tokio. E aqui vocês podem ver a menininha... Deixa eu achar a Setsuko. É o próprio Tokio já. A Setsuko aparece mais no fim. Essa é a Setsuko. Menininha que fica na terra. Jocando ideia pro rádio com o Tokio, que é essa menininha aqui. Enfim. É um OVA curto. Tem 7 minutos só, como vocês podem ver aqui. Dá pra ver? Acho que dá. E tem a Indy, né? Obviamente. Então tem menos de 7 minutos. Ele é bem pontual. Bem direto. Esse dragão, quando ele é vencido pelo Tokio, ele vira uma entidade pacificada por algum motivo. A vitória do Tokio sobre o dragão também é bastante ambígua. Porque ele usa uma arma um tal de surreal. É um canhão meio fantástico. Fantasioso. Meio nada a ver com nada. Que é essa arma aqui. Esse é o dragão. O dragão espacial. Que é parecido com o parasita também, em certo sentido. E a história é essa. É só isso a história. É bem singelo mesmo. É bem direto. E essa é a empregada com mais ênfase. A empregada robô. Esse é o taxista. Aparentemente. O alienígena é turista também. Pode ser turista, não só o taxista. Tem uma coisa interessante que a camiseta do Tokio tem a menininha estampada, né? A Satsuko estampada na camiseta dele. O que é interessante também. Como se fosse um grande paixão da vida dele e tals, né? Talvez seja a mensagem subliminar. Easter egg do próprio autor. Não sei. De quem fez o OVA. Ou mesmo isso aqui represente outro anime. Outra... Algum easter egg que a gente não conhece. Só uma curiosidade. Enfim. É um anime bacana. E bastante mediano. E bastante ok. Não tem nada de sensacional. Não tem nada de grandioso. Tipo, tem outras coisas aqui. É, o dragão ele vira um pet. Vira uma espécie de... Bicho de estimação do Tokio depois, né? Então o dragão... O dragão não é mais ameaça. Dragão espacial. E em tese o OVA é isso, cara. Eu diria que a animação é relativamente ok. Não é muito boa, mas não é ruim. Eu diria que o enredo é relativamente ok. Não é muito bom, mas não é ruim. Eu diria que os personagens são relativamente carismáticos. Também não é muito bom, mas não é muito ruim. O interessante é que é mais o contexto mesmo. O mundo, né? A premissa em si, né? De ter guardiões na lua e tal. Que é uma coisa batida, mas que talvez funcionasse como uma coisa mais distendida. Um mundo mais amplo. E a interação do Tokio com a Satsuna. Que é o mais central, né? Porque eles têm, de fato, uma conexão ali. Apesar do Tokio ser um mentiroso. Ele mente que tá na Austrália e tal. E vai mostrar a Austrália pra ela, mesmo que ela não possa ver, né? Na prática. Mas... É fofinho. E é agradável. E é um OVA curto. E esse foi o review. Que não tem muito mais o que falar. Eu recomendo pra vocês verem. Eu vou deixar na descrição também. Deve estar ali sem legenda na descrição. Mas vocês procuram aí no fãsuber que você já sabe qual é. Aqui também vocês viram, né? Só procurar ali no nome ali em cima, né? Na parte de cima do anime, né? Vocês viram o nome do fãsuber. Qual é a coisa que você me pergunta? Afinal, ajuda vocês. Pra ter legenda, né? Porque isso é de legenda, né? É um negócio que tem bastante fala. Mas é esse... Essa é o alveado da vez. O alveado desse domingo. Aí acho que na próxima eu consigo fazer de filme. Na próxima vai. Então, grato aí. E até mais. Falows.